Um rapaz de 23 anos e outro de 26 foram condenados a 24 e 22 anos de prisão em regime fechado, respectivamente, pelo Tribunal do Júri. De acordo com a Justiça, os réus participaram da execução de um homicídio na cidade de Manhoaçu. Ele está de volta para falar dessa condenação, Miguel Brás. Pois bem, Saulo, de acordo com a Justiça, essas duas pessoas condenadas têm envolvimento com outros crimes, mas a condenação em questão foi pelo assassinato de Pedro Otávio Machado dos Santos, ocorrido em maio de 2022, no bairro São Vicente, em Manhoaçu. Restou apurado que a dupla condenada estava no local, que, segundo a polícia militar, é um ponto conhecido pela movimentação do tráfico de drogas. Essas duas pessoas viram a vítima chegando à casa da namorada dela e, com isso, um deles teria ameaçado Pedro. Depois, Pedro teria chamado outra pessoa, aí começou um confronto. Pedro foi atingido a tiros e morreu na porta da casa da namorada dele. Ainda de acordo com as apurações, o rapaz de 23 anos, que foi condenado, no mesmo dia e no mesmo bairro, teria sofrido uma tentativa de homicídio. Portanto, dois anos depois, saiu a condenação deles e essa dupla foi condenada por mais de 20 anos de prisão. A condenação foi realizada pelo Tribunal do Júri da comarca de Manhoaçu. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Está aí informações do Miguel Braz. O homem de 23 anos foi condenado a 24 anos de prisão e o homem de 23 anos condenado a 22 anos de prisão. Dois homens. Dois homens condenados aí pela justiça. A justiça decidiu. O Tribunal do Júri decidiu.